Você pode até chorar, de joelho me implorar Eu não vou voltar atrás da minha pesquisa Vem jurar amor, para quê? Você não me engana mais Me alunei por você, de novo feliz Você pode até chorar, de joelho me implorar Eu não vou voltar atrás da minha pesquisa O mundo acaba, eu vou partir, me chocando bem Eu tento me entender, ela te errou, me ladeira Mas eu vi que o sonho nunca foi real Eu não vou voltar, eu vou partir, me chocando bem Eu tento me entender, ela te errou, me ladeira Agora eu te dou, vai todo mundo Alô, Valéria, Lec, Andressa, Giovanni Cidês Queiroz, Dinajá, manda um abraço pro nosso grande perfeito Ayrô, Timóteo Ayrô, Valéria, Lec, Andressa, Mãe Cidês 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 Eu sempre fui tão fiel Eu sempre fui tão fiel Ayrô, Valéria, Lec, Andressa, Mãe Cidês Ayrô, Valéria, Lec, Andressa, Mãe Cidês Ayrô, Valéria, Lec, Andressa, Mãe Cidês Obrigado.